que é a segurança dos alimentos. Segurança dos alimentos de uma forma bem simples, didática e fácil de entender é a garantia de que o alimento que está chegando na mesa do consumidor está seguro, óbvio, livre de contaminações que possam colocar em risco a saúde, a integridade físico, o bem-estar desse consumidor. Esse alimento em todas as etapas do processo, desde lá do campo até chegar no serviço de alimentação, ser manipulado e servido, ele foi bem cuidado, ou seja, todos os processos foram feitos adotando os procedimentos de boas práticas justamente para minimizar ao máximo possível esse alimento de exposição a qualquer crescimento microbiano ou há perigos físicos, químicos, que podem, ali no momento do consumo, oferecer para o consumidor, para os clientes, qualquer risco à sua saúde ou à sua integridade física. E para que isso seja possível, é super importante que desde lá do campo até a mesa, todas as pessoas envolvidas nesse processo sejam capacitadas, que esse trabalho, ele passe por controles, por supervisão, por análises, que muitos procedimentos sejam adotados, né, para que possamos criar barreiras, para que possamos impedir qualquer tipo de contaminação física, química ou biológica e que esse alimento, então, passando por todas essas etapas, possa chegar aí ao consumidor seguro, né. A gente não vai ter um alimento completamente estéreo, mas a gente vai ter um alimento que foi protegido a ponto de que qualquer risco que ele possa ter sofrido não interfira na saúde do consumidor, né. Ele está dentro dos limites estabelecidos de segurança para que esse consumidor possa consumir esse alimento com tranquilidade e ter a certeza de que ele não vai ter nenhum sintoma de enfermidade, nenhum mal-estar relacionado ao consumo deste alimento. Segurança dos alimentos é uma garantia, mas para alcançarmos ela, existem muitas coisas que acontecem por trás. E qual que é o seu papel consultor de alimentos dentro de todo esse contexto? É justamente através do seu conhecimento, da sua preparação profissional, capacitar manipuladores de alimentos, trazer soluções, melhorias, adequações para o estabelecimento em relação a sua estrutura, seus processos, os cuidados diretos ali com os alimentos, os controles que são necessários serem implementados para que possamos minimizar ao máximo os riscos de contaminação. Como eu disse, a gente não vai conseguir impedir todos os riscos, mas nós podemos minimizá-los. E esse é o objetivo da implantação das boas práticas, esse é o objetivo de todos os procedimentos que adotamos dentro de uma cozinha, dentro de uma indústria de alimentos, lá no campo, para que esse alimento, ele realmente seja livre, né, de perigos que coloquem em risco o consumidor final. É muito trabalho, né, mas poder fazer parte desse contexto, saber que o nosso trabalho como consultores, nossos treinamentos, as adequações, os nossos conhecimentos, podem contribuir positivamente para essa redução de riscos de contaminação, para a redução de surtos alimentares, né, de doenças transmitidas por alimentos. E, consequentemente, o nosso trabalho poder contribuir para a proteção da população, isso já faz tudo valer a pena, né, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, porque nós podemos sim contribuir diretamente, né, com a segurança dos alimentos e com a saúde pública do nosso país. A segurança dos alimentos é realmente essa garantia de que o alimento que está chegando na mesa do consumidor está livre de contaminações que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física de quem o está consumindo. Espero ter te ajudado a entender mais sobre esse assunto. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, né, e realmente acompanhar os nossos conteúdos aqui toda semana e novos vídeos para te ajudar a entender mais sobre consultoria de alimentos. Até a próxima!